A teologia sistemática utiliza o trabalho da teologia histórica e da teologia bíblica para construir o seu próprio edifício. A teologia sistemática procura sistematizar as doutrinas bíblicas de maneira coerente e de maneira lógica. Ela é fundamental, pessoal, para o estudo aprofundado das doutrinas bíblicas. E o quarto departamento é a teologia prática, também chamada de doutrina da vida cristã. A teologia prática trabalha no aspecto mais aplicativo do conhecimento teológico. Em outras palavras, como nós podemos aplicar em nossa prática cotidiana o ensino das Escrituras?